Obrigado, Roberto, pelo convite. Gente, boa tarde a todos e todas. Por favor, me interrompam, tá joia? Hoje é sexta-feira. Então, vou fazer a palestra mais divertida possível. Tá joia? Pode fazer perguntas, não fiquem intimidados, não. Pode perguntar. A palestra vai ser minimamente técnica, vai ser mais as ideias envolvidas mesmo, tá bom? Um pouco de simulação. Tá joia? Vamos começar aqui. O título é Direct Edge Run-Walk and New Phenomenal. Parciliatório direcionado no elo. Tudo bem? Fenômeno da moinho de formiga. Já vou explicar esse nome, moinho de formiga. Mille é moinho em inglês, né? Então, moinho de formiga. Tá joia? Esse palestra é baseado num trabalho conjunto com o Dirk e o Guilherme. O Guilherme foi pós-doc aqui na UFBA e o Dirk é hard, é nosso colega, meu e do Roberto aqui da UFBA também, do Departamento de Matemática. Tá joia? O assunto de hoje é sobre passeio aleatório a tempo discreto. Tá joia? Reforçado. Passeio aleatório reforçado quer dizer que quando um passeio aleatório passa por algum lugar, ele quer passar por ali de novo. Ele quer repetir aquilo. Aumenta a probabilidade. Quando ele passa por um lugar que ele já passou, ele tem memória. Ele quer passar mais vezes ali. Aumenta a probabilidade. A gente vai definir certinho. Mas essa é a ideia de passeio reforçado. Tá joia? Passeio aleatório reforçado não é marcoviano. Marcoviano que a gente chama, quer dizer, que tem memória, né? Desculpa, que tem perda de memória. Marcoviano quer dizer que o futuro depende apenas do seu presente. O que você fez para chegar até ali não afeta o seu futuro. A decisão para onde você vai depende apenas de onde você está. Então, é isso que a gente chama de marcoviano em probabilidade. Tá joia? Então, vamos começar aqui. Então, um pouquinho de história sobre modelos reforçados, né? Reinforced Models. Ele começou com o Copper Smith e da Econes. Em 1977. Claramente, nunca foi publicado o artigo. Tudo bem? Runwalks with Reinforced. É um artigo legal. Nunca foi publicado. A gente tem vários tipos de reforço, né? Tem reforço na aresta. Mas tem passeatório passeando no grafo lá, né? Você pode ter um reforço na aresta. Quer dizer que, toda vez que ele cruza a aresta, vai aumentar a chance de ele cruzar aquela aresta de novo quando ele passar ali por perto. Você tem reforço no vértice. Tá joia? Você tem reforço na direção. Tem artigos que reforçam a direção. Não importa onde ele está, mas ele começa a querer andar numa direção só. Tá tudo bem? Os tipos de resultados são muitos, mas tem principalmente localização. Quer dizer que o passeatório, como é reforçado, em algum momento ele fica preso em algum lugar, né? O passeatório está fazendo isso daqui. Daí, de repente, começa a ficar preso. Que é assim, sabe? Esse tipo de localização. Tem um estado que fica preso em dois vértices, em cinco vértices. Tá joia? Tem também recorrência e transiência. Transiência é um modelo chamado transiente quando com probabilidade positiva, ele vai embora para o infinito e não volta mais. Tá joia? E recorrente, recurrence em probabilidade, quer dizer que com probabilidade um, o passeatório sempre volta para onde ele começou. Tudo bem? É só um segundo. Pode falar. Esse, quando você fala passeio aleatório, assim, que ele, por exemplo, nesse caso que você falou, ficar preso e tudo mais, isso você está... O passeio é infinito, é isso? O passeio é um processo estocástico. Você está no estado inicial, daí você escolhe... Eu vou definir o passeatório clássico daqui a pouco e o nosso. Mas só para adiantar, o passeatório, você está no estado, você joga uma moeda e escolhe para onde você vai. Ah, tá. Só para o passeio aleatório. Tudo bem? Você joga uma moedinha e escolhe para onde você vai. Só que essa escolha para onde você vai, tem... No modelo passeio aleatório clássico, é só jogar uma moeda. Não depende de onde você esteve, nada. Nesses modelos reforçados, você olha todo o passado para decidir como é que vai ser essa moeda que você vai jogar. Então, essa moeda que você vai jogar depende de todo o passado, de onde você esteve. E a gente diz que é reforçado, o que quer dizer que se você já fez uma coisa antes, você vai querer fazer de novo, com probabilidade maior. Esses passados também foram jogando uma moeda, vamos dizer assim. Também, também. O modelo é definido recursivamente, é de madeira indutiva, exatamente. Entendi, entendi. Obrigado. Eu vou definir com calma. Aqui é só um pouco de história, blá, blá. Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes certinhos da definição. Obrigado. Técnicas. Técnicas envolvidas aqui nesse tipo de... Então, são muitas, a gente tem principalmente a questão da bilhete, eu não entendo em detalhes o que é, urnas de polia, polia urnas, martingais, grandes desvios, tem muitas técnicas que estão envolvidas nisso daqui. É toda uma área de pesquisa. Antes de definir o parceliatório reforçado, deixa eu definir o parceliatório usual, né? O parceliatório... Então, como é que seria o parceliatório... Até bom, obrigado. Se falar... Então, vamos pensar, sei lá, se está em ZB. Opa. Está aparecendo para ver a lixinha aí, gente? Fiz meio fino. Sim, sim, está para ver. Então, você está no grafo ZD aqui. Pode ser um grafo qualquer também, você tem parceliatório em grafos. Tem parceliatório em grupos também, em grupos de álgebra. Tem parceliatório em qualquer coisa, para você dizer. Tudo bem? Vamos lá. Então, como é que eu processo aqui o parceliatório clássico, né? É chamado Passeio do Bêbado. O parceliatório está aqui. Opa. Se ele está... Aqui nesse ponto em verde. Digamos que a gente esteja em Z2. Em Z2, a cada passo, ele vai jogar um... Ele vai jogar... Ele vai sortear com probabilidade 1 quarto. 1 quarto. E vai escolher... Ele vai saltar para um dos vizinhos. Daí pode ser que ele salte para cá, por exemplo. Tudo bem? Daí, ele salta para lá, de novo, ele vai escolher com probabilidade 1 quarto cada um dos vizinhos. Porque tem quatro vizinhos, né? Tem vizinho acima, direita, à esquerda e abaixo. Tudo bem? Deixa eu comentar, existe um teorema famoso em probabilidade, que é o teorema de Polia, que o parceliatório... Então, o teorema... Olha... Olha... O parceliatório... Run-walk, né? O parceliatório é... Recorrente... Recorrente... Na reta... I... No Z2... E é transiente... Em ZD... Com D maior ou igual a 3. Olha que interessante. Quer dizer que... O parceliatório... Ele vai voltar... Sempre vai voltar... Com probabilidade 1. Pro ponto de partida. Ele faz um caminho esquisito, mas uma hora ele volta pro ponto de partida. Sempre. E... Isso... Isso é o recorrente? Esse é o recorrente. Entendi. O recorrente é o que volta. E o transiente... Quer dizer que com probabilidade positiva... Ele vai sair da origem e não vai voltar nunca mais. Ele vai voltar finitas vezes, né? Ele pode voltar uma vez, duas... Mas uma... Mas tem uma... Cada vez que ele sai, tem a probabilidade positiva de escapar pro mais infinito. E daí você mostra que com probabilidade 1, ele vai escapar uma hora e não volta nunca mais. Tem a frase famosa do Cacutani, que é outro matemático, Cacutani, que o Cacutani diz que o... O homem bêbado volta pra casa, o pássaro bêbado se perde. Porque o... O homem bêbado é dimensão 2, né? Parece que ele volta pra casa. Parece que ele volta pra casa. Ou volta pro bar, né? E o pássaro bêbado não. O pássaro bêbado, uma hora vai se perder. Tá joia? Tem como repetir, assim, essa... Sobre o recorrente, assim, ele vai... Ele tem probabilidade 1... De voltar pro ponto de partida. Ele vai sair, vai embora, pode ir bem longe, mas uma hora ele vai voltar. Mas... No caso do Transiente, você tinha falado que ele poderia voltar finitas vezes? Pode. Pode. O Transiente, você sai da origem, você pula pra direita. Você tem probabilidade... Assim que você soltou pra direita, você tem probabilidade meio de voltar. Sim. Então, você pode voltar, mas você tem... Toda vez que você sai da origem, você tem probabilidade positiva de não voltar. De repente, sair da origem e escapar pra mais infinito. Nunca mais voltar pra origem. Tá? Ah, então, tipo no caso de Z2 e Z, você diz que é recorrente, então quer dizer que ele vai infinitas vezes estar passando de novo no ponto de origem. Exatamente. E em Z3, ou ZD, com D maior igual a 3, ele só volta finitas vezes. Entendi, entendi. Beleza. Beleza? Eu vou mostrar uma simulaçãozinha aqui. Tava brincando um pouco. Espero que funcione. Então, deixa eu... Vocês verem. Segundinho, gente. Deixa eu rodar aqui o... Vai dar certo, né? Espero que tudo dê certo. Aqui. Só um segundinho, gente. Não é fácil compartilhar na tela, eu acho. Não, não. Vou compartilhar só o... Rapidinho, deixa eu compilar aqui. Foi. Fiz uma simulaçãozinha aqui. Deixa eu compilar pra vocês verem. Na janela. Apareceu aí, gente? Apareceu agora. Beleza? Eu ia botar a minha foto, mas eu decidi homenagear o Roberto. Então, eu vou falar do Roberto. Tudo bem? Aqui, ó. O Roberto, a gente saiu pra tomar uma. Isso já faz mais de dois anos, mas a gente saiu. E daí, na saída do... Do bar, tá, assim... O movimento é meio aleatório. Então, a cada movimento, vai subir um, ou descer um, ou ir pra direita um, ou pra esquerda um, com probabilidade um quarto. Tudo bem? Eu vou rodando aqui, assim. Tá vendo? Ele vai deixando. Tá vendo? Essa reta inteira daqui, tá, inteira, é porque não dá pra gente simular no Z2, né, gente? O Z2 é infinito. Eu não posso fazer uma simulação no Z2. Então, o que tá desenhado aí, na verdade, é um toro discreto. Na verdade, não é toro discreto, porque o toro discreto é quadrado, né? Isso daqui é um retângulo, tudo bem? 1.200 pixels por 600 pixels, tudo bem? Tá, então... É o Pac-Man, né? Hã? É o Pac-Man, né? Isso, por aí, exatamente. Então, você sai lá em cima. Quando o Roberto sai lá em cima, ele volta pra baixo. Então, eu não tenho como simular Z2, senão ele sai da tela. Tudo bem? Mas, vamos vendo aqui, tá vendo? Ele vai fazendo isso daqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, tá pra cima. É claro, gente. Pode rodar aqui, assim, bastante. Tá, é um movimento. Tem hora que vai pra lá, não tem hora que vai pra cá. Não tem preferência nenhuma. Mas ele vai voltar pra casa, ó. Beleza? Roberto, brincadeira, viu? Tinha que botar fora de alguém, tinha que ser sua. Então, eu tenho nome. Não tá aparecendo o nome do programa? O nome do programa é Roberto Runwall. Acho que na tela não apareceu. Tá cortando em cima. É, não tá aparecendo, não. Beleza? É, é um movimento desgovernado mesmo. Tá vendo? Vou roubar o meu. Beleza. Tá bom? Ficou claro que aqui é o parcelatório clássico? Ele é recorrente em dimensão 1 e dimensão 2 e é transiente em dimensão 3 ou mais. Deixa eu ver? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar, compartilhar, compartilhar de novo lá o outro. Aqui. Apareceu? Não, apareceu não. Tá carregando. Então, apareceu. Pronto. Beleza. Tá? Então, vamos para o modelo de hoje que a gente vai discutir. Que é o modelo da formiga. Que é um parcelatório reforçado no... Direcionado, reforçado no elo e direcionado. Tudo bem? Os modelos até então, que a gente tinha, eram reforçados no elo, mas sem direção. Então, ele reforçava o elo. Não importava se era do vértice X ou do vértice Y. Era igual, era simétrico. Esse modelo não. Esse modelo reforça, diferentemente, do X para o Y ou do Y para o X. Vamos pensar nos dois... Tá? Nos dois... Elos aqui do... De uma aresta de um grafo. Tá joia? É sempre parcelatório em um grafo. Tá bom? Então, seja a beta um parâmetro aí de zero a mais infinito. Tudo bem? A gente define a probabilidade do... Para onde vai parcelatório no tempo N mais 1? Dado... Esse sigma de X0 a XN é o passado inteiro. Tudo bem? É sigma álgebra gerada pelo passado, mas... Vamos entender basicamente como é o passado todo do parcelatório. Como o Vinícius perguntou, né? Essa definição é indutiva, né? Você tem que saber o passado todo para decidir a probabilidade do próximo salto. Então, isso daqui é o passado. Sigma álgebra gerada pelo... Tudo bem? É o passado até o presente. O presente é o tempo N. Tudo bem? O XN mais 1 igual a X é para onde ele vai no próximo tempo. E para onde ele vai é igual ao seguinte. É exponencial... É proporcional a exponencial de beta Cn de XNX. Que é o seguinte. O CN é o número de cruzamentos nessa direção. Eu vou desenhar aqui. Parece meio complicado. Você tem o CN e esse somatório aqui. Que soma quantas vezes você pulou do sentido X para o Y. Está vendo? Aqui é a indicadora desse evento. Esse evento é você pulou do X para o sítio Y em algum momento K. Tudo bem? K em algum momento no passado até o presente. Está joia? Menos quantas vezes você pulou do Y para o X. É no sentido contrário. Tudo bem? Esse foi o modelo mais simples que a gente encontrou para definir o parcelatório reforçado. Não tinha nada assim na literatura antes. Que é inspirado em vários modelos. Modelos de Isen, polímeros. É muito comum esse tipo de definição aqui. Que você tem uma exponencial de beta alguma coisa. A gente queria reforçar o... Considerando o sentido. Então isso daqui é quantas vezes você pulou do X para o Y. Menos quantas vezes você pulou do Y para o X. Fica mais fácil. Eu vou explicar como é que vai ficar aqui no desenho. Fica mais fácil. Fechou. Então você está aqui no... Sei lá. O X0. O X0 começa aqui. Tudo bem? No momento X0, quantas vezes você cruzou cada elo? Zero. Você não fez nada. Você está começando ali. Tudo bem? Então todo mundo tem número de cruzamentos. O CN é igual a zero para todos os elos. No tempo inicial. É o... Eu chamo de C de X, né? C de... X, Y. O número de cruzamentos é zero para todos os elos. Daí vamos dizer que no... Como é zero... A probabilidade de você pular para cima, para a direita, para baixo ou para a esquerda vai ser igual. Vai ser exponencial de alfa vezes zero. Tudo bem? Os pesos vão ser exponencial de alfa vezes zero, que é um. Tudo bem? Para cima. Vai ser um para cá. Vai ser um para baixo e um para baixo. Então o primeiro salto... É igual ao movimento de parcelatório clássico. Tá só? Você não cruzou nenhum... Nenhuma vez ainda. Tá? Agora, assim que você... Então os pesos são um, um, um e um. Daí digamos que você tenha escolhido pular para a direita. Você pulou para a direita. Assim que você pula para a direita, já muda um pouco a configuração aqui. Quando você pulou para a direita, esse elo... Vou chamar esse elo aqui, sei lá, x, y. Ele tem um cruzamento do x para o y. Então, nesse sentido, o peso vai ser... É elevado a... Desculpa, aqui é um beta, né? Vou chamar de fórmula de beta. Desculpa, gente. Aqui vai ser elevado a beta para a direita. Tá pequeno, gente? Dá para ver aí? E o peso para voltar... O peso para voltar... Obrigado. O peso para voltar vai ser e elevado a menos beta. Que é menor do que 1, certo? Olha só. Quando você pulou do... 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 Do vértice x para o vértice y. Você fez um cruzamento do x para o y. Então agora já mudou as taxas. Já mudaram as taxas. Todo o resto tem taxa 1. Porque senão você não cruzou, não passou por nada ainda. Mas esse elo aqui, em especial, esse elo aqui... Em azul... Ele vai ter duas taxas agora de coisas diferentes. A taxa que representa pular do x para o y passou a ser e elevado a beta. Que é maior do que 1. Ou seja, você reforçou ali. Exatamente, Juan. Exatamente. Se ele voltar para o... Se por acaso ele decidir voltar para o x, zera tudo. Porque se pulou uma vez para a direita e uma vez para a esquerda, 1 menos 1 deu 0. Então você tem essa coisa de apagar o passado. Se você conseguir voltar, você apaga o passado. Mas se por acaso ele fecha um ciclo... Se por acaso a gente fecha um ciclo assim... Opa. Ele vai indo, né? Se por acaso ele fecha um ciclo, a tendência dele é repetir esse ciclo. Porque cada vez que ele passa, ele aumenta os pesos de salto nesse ciclo, nesse sentido. Então é uma parceliatória que ele é reforçado no sentido. E que ele quer voltar para... Se ele fechar um ciclo, ele quer continuar no ciclo. Tá joia? Se ele fechar um ciclo... Primeira vez que ele passou aqui... Esse elo tinha peso 1 nesse sentido. Passou a ter elevado a beta. Na próxima vez que ele passar por aqui, esse daqui vai ter 2... É elevado a 2 beta. Na próxima vez que ele passar, vai ter... É elevado a 3 beta. E no sentido contrário, é sempre o... Elevado a menos 3 beta. É muito difícil ele voltar no ciclo. Tudo bem? Claro, ele pode escapar do ciclo para fora, talvez, né? Mas assim... Quando ele vai... Quando ele vai... Andando em um ciclo que é assim... Ele vai reforçando cada vez mais. Está claro, gente? Alguma pergunta? Maravilha. Tem como voltar um pouquinho naquela... Na equação da probabilidade? Claro, claro, claro. Aqui. É... Eu não entendi muito bem o que esse y... Qual a falta desse y nessa... Deixa eu botar um ab, que é até melhor... Eu botei x, y aqui, mas acho que não era a melhor opção. Eu vou botar... São os vértices, né? E tal. O v, o v, acho que é melhor assim. Para não confundir com x, y de lá, né? Assim da forma da probabilidade, né? Isso. Aqui é v, eu não sei o... Isso, está vendo? É quantas vezes o número de cruzamentos desse elo, o v, é quantas vezes você pulou de u para v, você passou por aquele elo pulando de u para v, menos quantas vezes você passou por aquele elo pulando no sentido contrário, de v para u. Não, assim, essa parte ficou clara para mim. Essa é a parte de cima que esse somatório, esse y aí... Isso, você vai saltar... Isso daqui são, quer dizer que é a taxa com que você... A probabilidade quando você pula para do... Do xn... Aqui você está no xn, né? Você quer saber para onde você vai. Tudo bem? Então aqui está o xzinho, aqui está o xn. O xn está aqui. A taxa com que você vai... É probabilidade, né? A probabilidade, porque a gente está justamente dividido pelo somatório para normalizar, para dar soma 1, né? Desculpa, eu falo taxa, porque às vezes confundo com parcelatória, tem um pontinho, tem outra coisa, desculpa. Então, quer dizer que tem x aqui, digamos assim, você tem z, você tem w, tem y. Não sei se y é uma boa letra não, porque eu já usei, né? Vou chamar de t aqui. Tá? Qual a probabilidade de você saltar do... Estando no x, né? Xn. Você saltar do xn para o xzinho. Vai ser proporcional a e elevado a beta, o número de cruzamentos que você fez no passado, saltando de xn para xzinho. Ou seja, tudo bem? Ele vai escolher um desses quatro daqui. Uhum. E ele vai escolher proporcionalmente ao número de vezes que ele já cruzou no passado, no sentido de onde o xn está, desse ponto que ele está, para o próximo vértice. Ah, tá. Ah, não entendi. E esse somatório é para normalizar... É para normalizar, porque... Somando todos os y que estão ligados aí ao xzinho. Exatamente. É soma dos quatro, isso. O somatório ali é só soma dos quatro. Exatamente. Obrigado, Vinícius. Tudo bem? Legal? Joia. Por que isso aqui é interessante? Deixa eu mostrar um videozinho. Mais um videozinho. Hoje é dia de videozinho, peraí. Deixa eu compartilhar. E a gente está tentando... Não veio para resolver problemas que antes não existiam, né? Isso aí. Dá para ver aí, gente? Não, um segundo. Vai chegar. Chegando. Ah, isso. Estão vendo isso daqui? Agora sim. Beleza. Isso daqui são formigas mesmo. Isso daqui é um fenômeno biológico. Chama antimil. Moinho de formiga. As formigas, elas soltam o ferormônio e vão seguindo. Quando elas encontram aquele ferormônio, elas seguem o ferormônio no sentido do gradiente do ferormônio. Elas percebem, estão aumentando para cá, vão seguindo. Isso serve para fazer esse caminho de formiga, né? Só que acontece, não sei com que frequência, mas raramente, mas acontece, das formigas fecharem um ciclo e começarem a reforçar esse troço, elas fazem isso até morrer. Elas morrem por exaustão. Está vendo? Nossa. Viram um ciclo. Tudo bem que são muitas formigas, né? O nosso modelo é um modelo de uma formiga, não é de muitas. Tudo bem? Mas o parcelatório reforçado no elo é inspirado nisso daqui. Tem muitos modelos inspirados em formiga, em comportamento coletivo, tipo de coisa. Computação, tem muito, tem toda uma área. O nosso foi inspirado aqui, por causa... O artigo foi inspirado nesse vídeo daí. Tá bom, gente? Então, é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, como é que o parcelatório reforçado no elo, o entry-run-wall, ele faz isso. No programa de um, ele vai ficar preso num ciclo. É pela forma como você definiu, a gente já tem uma ideia disso, né? Porque vai estar se reforçando, mas você vai provar agora. Exatamente. Quando você passa por um lugar, você aumenta o gradiente do ferormônio, você quer dizer, ah, ele quer seguir mais do X para o Y, porque ele já passou naquele sentido. Justamente, o modelo foi definido, inspirado nisso daí. Tá só, é? Então, deixa eu mostrar uma outra simulação. Só uma coisa, Tertur. Tem uma leve, tem uma coisa aí que é essa ideia de você, quando você volta, você pula o sentido contário, você diminui, né? Isso. Isso, básico, é por quê? Por que você não pode só ir aumentando? É meio que para... Não custou, né? Se você só aumentar, vira o parcelatório reforçado no elo clássico. Tem muitos resultados. Ele fica localizado. Só que ele fica localizado fazendo um ciclo. Ele fica localizado pulando de um vértice para o outro ou num conjuntinho pequeno de vértices. Quando se reforça no vértice, acho que são cinco vértices. É o terreno dos cinco vértices. É uma coisa esquisita. Ele fica preso em cinco vértices. Quando se reforça no elo, aí depende. Tem alguma situação, ele fica preso num elo só. Ele fica assim, num elo só. Escultorina para cá. Ele fica num elo só pulando dos dois vértices desse elo. Para sempre. Tudo bem? Mas esse modelo já... Isso tem muitos resultados. Isso dá. Então, deixa eu mostrar aqui uma simulação do... Rapidinho. Só um segundo. Aqui. Deixou. Dá uma janela. Aqui. Outra simulação que eu fiz. Para se divertir. Deixa eu ver se aparece. Apareceu, gente? Apareceu. Então, parece uma abelha, mas é uma formiga. Eu peguei a desenho de uma formiga. Tudo bem? Mas é uma formiga mesmo. Tá bom? Aqui no da formiga, o passeatório é exatamente esse que a gente definiu. Tá joia? Aqueles pesos exponenciais que são dados por uma constante beta vezes o número de cruzamentos naquele sentido. Então, essa é a simulação do computador do Enter Run-Walk. Tá joia? Escrevi em Python aí para a gente ver. De novo, é o Toro, né, gente? Não dá para simular em Z2. Z2 não cabe na tela, que é o Toro. Então, uma hora, assim, quando ir para o lado, assim, para baixo, vai fazer aquela linha reta enorme. Tá joia? Então, vamos dar uma olhadinha, como é diferente, ó. Ele evita muito mais passar por onde ele esteve. Não é isso, gente? Quando ele salta do X para o Y, ele aumenta o reforço do X para o Y, mas ele diminui do Y para o X. Então, ele não quer voltar. Um parceliatório, ele é um pouco auto-evitante, né? Ele não gosta de passar no caminho para onde ele veio. Estão vendo aqui? Tá vendo? Diferente lá do parceliatório clássico, meu e do Roberto depois do Mafarra, que não tem preferência de direção, a formiga, ela evita voltar pelo mesmo caminho. Tá vendo? Simulação você fez no Python, eu escrevi em Python. Isso. Eu escrevi usando Pygame. Pygame é para escrever jogos. Mas eu descobri que é muito divertido para fazer simulação de probabilidade. Tá bom? Só uma coisa, a cada vez que você aperta, ele está pulando algumas vezes. Algumas vezes. Porque se fosse de uma em uma, ia demorar muito. Inclusive, eu quero mostrar, eu quero que ele comece a entrar num loop. Se fosse de uma em uma, ia demorar muito. Estou botando a velocidade máxima. Quando eu aperto aqui a barra de espaço, eu libero o programa e ele começa a rodar com a velocidade máxima. Mas eu estou dando só toquinhos aqui. Eu dou um toquinho na barra de espaço e ele já anda um pouco. Tudo bem? Se eu apertar, eu vou começar a soltar, para ver o que acontece. Ele não gosta muito de voltar pelo mesmo caminho. Opa, entrou no loop ali, entrou no loop, entrou no loop, entrou no loop, parece que vai entrar no loop. Opa, acho que entrou, hein? Será que vai escapar? Escapou, escapou. Vocês viram, gente, que entrou no loop um tempão? Sim, sim. Então, assim, até uma coisa que foi contra a minha intuição. Eu achava que ele, a primeira vez que ele entrasse num loop, ele já fosse, puff, explodir e ficar ali para sempre. Ah, tem que se divertir, né? Tá joia? Mas na simulação é interessante. A gente vê que ele fica preso um tempão no loop. Mas na simulação é que ele escapa ainda. Vou rodar um tempinho mais para a gente ver. Quase entrou no loop, não entrou, entrou. Será que vai entrar? Não. Opa. Opa. Lembrando que, assim, gente, eu desenhei aqui só o passado dele. Acho que foi 150 só passos no passado. Tudo bem? Mas o computador aqui na simulação está gravando a memória inteira. Eu não deixo desenhado aqui na tela o passado inteiro, senão vai ficar tudo preto e a gente não vai enxergar o que está acontecendo. Então, eu apago. O desenho é só do passado recente. Mas ele está gravando a memória desde o começo. De cada elo, de quantas vezes saltou em cada direção. Será que vai entrar? Opa. Quase entrou. Vocês viram que ele quase entrou naquele loop anterior? Mas escapa ali por perto? Mas não foi, né? Opa. Quase, não. Fiz várias vezes isso daqui. Em algumas ele fica preso um tempo absurdo. Em algumas parece que vai ficar preso e ele escapa. Mas estão vendo que ele vai reforçando as regiões. Ele vai querendo passar muito tempo no mesmo troço. Está parecendo que ele já estava no loop aí, hein? Opa, opa. Acho que rolou um loop, né? Ela está num ciclo meio grande, né? Ciclo. Mas tem que ser ciclo mesmo. Não pode ser circuito. Porque... Como é que é? Circuito, ele volta para o mesmo lugar, mas ele pode fazer um 8, assim, né? Eu vou mostrar daqui a pouco. Ah, sim. O que a gente provou é que ele fica preso num ciclo. Ele não pode fazer um 8. Então, tem que ser... Está aparecendo. Aqui parece que ficou preso num 8. Não, escapou. Opa. Ó, pode ser. Vamos ver. Parece, né, gente? Está mesmo. Não, escapou. Está vendo? Agora está aí. Escapou. É muito esquisito. Vai, vai. Vocês viram que ele começou até meio parecido com o aceleratório clássico. É certo que por essa coisa de não voltar para onde veio, ele parece até meio parecido com o aceleratório clássico. Mas depois ele vai... Como ele vai lembrando o passado inteiro, vai ficando muito esquisito depois. O ciclo vai ser sempre pequeno. O ciclo pode ser de qualquer tamanho, eu digo. Ele tem a propriedade positiva de já começar e ficar preso num ciclo. Você escolheu o ciclo, você escolheu. Ele tem a propriedade de ficar preso nesse ciclo. Claro, do ciclo menor, a gente não sabe, a pergunta boa é estimar o tamanho do ciclo em que ele vai ficar preso. Deixa eu mostrar, então, o resultado que a gente fez com o Dirk e com o Lher. Eu vou parar aqui e voltar para o... Eu não sei se vai ter algum resultado sobre isso, mas, assim, o comportamento é semelhante ou igual, análogo, vamos dizer assim, em ZD, em qualquer... Eu vou mostrar o teorema agora, exatamente. Apareceu aí, gente? Apareceu. Mas, então, esse é o resultado que a gente fez com o Dirk. O Dirk e o Guilherme, né? Então, seja ser um ciclo direcionado. O gráfico não é direcionado, tudo bem? Mas o movimento do passeleatório é. Porque depende de quantas vezes você cruzou um elo num sentido ou no outro. Então, o gráfico que se define não é direcionado, mas o movimento é. O movimento depende, tudo bem? Então, seja ser um ciclo direcionado. É um ciclo, caminho fechado, sem exceções, né? Não pode ser isso daqui, não, gente. É um ciclo mesmo, tudo bem? Ciclo direcionado. Então, tem um sentido aí. Um ciclo no grafo. Que seja TC o evento onde o passeleatório, o Enter and Walk, é aprisionado aqui para sempre em si. Quer dizer que ele começa o passeio. Ele vai, ele começa aqui, tá, 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 tá. Uma hora ele entra aqui e daí ele vai ficar girando isso daqui. Opa, no sentido não. Ele vai ficar girando isso daqui nesse sentido para sempre. Tudo bem? Esse é o evento. Para sempre. Ele vai ficar preso num ciclo para cá, para sempre. E preso quer dizer que você não pode voltar nem uma areça para trás, não. É ficar, é sempre só girar nesse sentido e pronto. Então, o resultado principal é que se G é finito, conexo e não é uma árvore, claro. Não pode ser uma árvore. Se for uma árvore, não tem ciclo, né? Então, pegar qualquer grafo finito e conexo ou o grafo ZD com D maior ou igual a 2. O D igual a 1, se der tempo eu comento, mas ele é muito simples. O D igual a 1 é basicamente um caso particular do passeleatório assimétrico. É curioso. O Antrimand-Walk, em dimensão 1, ele é marcoviano. Mas eu não vou falar. Vamos centrar mais nesse caso que é o mais interessante, tá? Então, se o grafo é finito, conexo e não é uma árvore, ou então é ZD, então ele vai ficar preso em algum ciclo. A probabilidade da união de ter C sobre todos os ciclos é 1. Quer dizer que ele vai ficar preso em algum ciclo. Pergunta? É isso que eu pergunto, essa união aí é em cima de todos os ciclos dos movimentos. Todos os ciclos, isso. Tudo bem? Então, vai ficar preso. Como eu pedi essa última parte da união aí? Então, a probabilidade da união sobre todos os ciclos, né? Aqui a probabilidade de ele ficar preso em algum ciclo é 1. Ou seja, ele vai ficar preso em algum ciclo. Ah, sim. Sim, sim, entendi. Não sabe qual, mas ele vai ficar preso em algum ciclo. Tudo bem? Nos dois casos. Se ele for finito e conexo, e não for uma árvore, porque precisa ter um ciclo, porque a árvore não tem ciclo. Ou então, se ele for ZD, com D maior ou igual a 2, ele vai ficar preso. Tudo bem? Então, alguns comentários sobre a prova aqui. Para mostrar que... A prova é a seguinte. A gente mostra primeiro que o item A vale. Depois a gente usa o item A para mostrar o item B. Tudo bem? Primeiro a gente mostra o A, o caso A. Depois a gente mostra que a gente usa o caso A para mostrar o item B. Tudo bem? O caso A, a gente usa uma ferramenta de um... de Meshkov e Popov. Não vou entrar em detalhes, não, que usa... Oscilatórios super gerais. A gente até melhorou a prova. A gente mudou a prova lá, simplificou, mas... A prova original a gente usou o resultado de Popov e Meshkov. Tá joia? Não vou comentar essa prova, não. Eu vou entrar... Mostrar um pouquinho da ideia, como é que a gente usa o item A para mostrar o item B. Tá joia? Tá bom? Vamos lá? Então, vou concentrar. Vou aceitar. Se o grafo for finito e conexo, não for uma árvore, ele vai ficar preso no ciclo. Isso é fato da vida, consequência de... De usar, de maneira sábia, nos seus estados bem gerais sobre processos estocásticos. Tudo bem? Você tem um processo estocástico com drift, né? Porque quando ele faz um drift... Quando ele fecha um ciclo, ele começa a aumentar um drift numa certa direção. Pode pensar assim, né? Então, o parcelatório da formiga aí, ele é assimétrico no sentido de ciclos, né? Ele gosta de fechar ciclos. Tá joia? Então, vou aceitar aqui o item A, tudo bem? Prova por intimidação. Se você falou que é verdade, é porque é verdade, né? Se você não pode, você não vai duvidar do palestrante agora. Então, é verdade. Tá joia? Por intimidação, gostei. Tá bom? Prova por intimidação. Bom, vamos ver. Hoje sextou, né, gente? Se sextou, a gente não vai entrar em detalhes técnicos agora, nessa hora do campeonato. Vamos ver um pouquinho a prova. Como é que a gente usa o A para mostrar o item B, que é divertido. Olha só. BK é a bola de raio K no CD. A bola é na distância do menor caminho. Tudo bem? Você tem dois pontos no grafo. Então, a distância do menor caminho é o caminho de menor comprimento que liga um ponto ao outro. Tá joia? E no grafo ZD, a bola de raio K é o losango. Esse quadrado aí, né? Nessa posição daí. Tudo bem? Todos os pontos quadrados estão na borda do quadrado, do quadrado inclinado aí. Estão à mesma distância da origem do zero. Essa é a bola de centro zero e raio K. Tá? Na verdade, a gente desenhou aí duas bolas. A de raio 3K e a de raio 3 vezes K mais 1. Beleza? O evento EK é o evento em que o passeleatório escapa, sai da bola de raio 3K. Jóia? E o evento FK é o evento em que o passeleatório, a formiga, sai dessa bola de raio 3K e logo depois fica presa num ciclo de comprimento 4. Esse desenho aqui, vocês estão vendo, gente? É justamente esse desenho. O passeleatório escapa e assim que saiu, ele começa a entrar nesse ciclo aqui infinito de comprimento 4, nesse quadradinho. Tá claro, gente? Alguma pergunta das definições? Só a definição. A gente definiu o evento EK, conseguir sair da bola 3K. O evento FK é sair da bola 3K e aí ficar preso num ciclozinho pequeno de comprimento 4. Tá jóia? E o ponto-chave aqui é observar que a probabilidade de FK dado EK é maior ou igual a delta. Existe um delta que vale isso daqui. Pelo seguinte. No FK, você vai ficar preso num ciclozinho pequenininho lá? Como o Diego falou, o ciclo vai ser pequeno? A gente não sabe. A gente usa muito isso. Ciclos pequenos, qualquer ciclo que tem probabilidade positiva de explodir. Inclusive, um ciclo menor possível, né? Se eu também 4 aqui. Tá jóia? Por que isso demora igual a delta? Porque quando você escapa... Assim que você escapa da bola... Se você acabou de sair da bola, a região fora da bola nunca foi explorada. Concordam, gente? Você não tem os cruzamentos ali? Se você acabou de conseguir sair de dentro da bola de raio 3K, essa região aí fora tá inexplorada. Então, todos os cruzamentos são iguais a zero. Então, se não tem nenhum cruzamento pra interferir na conta, você pode fazer a conta e mostrar que ele tem a probabilidade positiva de fazer... ficar preso ali naquele ciclozinho. Mas, assim, o EK é definido como... Deixa eu dizer, gente, escapar do B3K e não pela primeira vez, né? Não necessariamente. A definição do evento... É escapado do B3K, certo. Tudo bem? Você concorda que o B3K está contido na K? Sim. Tudo bem? O B3K é escapar e fazer isso logo depois. Mas eu acho que a pergunta é... O B3K e o EK, você tá dizendo que ele escapa, né? Mas ele é exato... É a primeira vez que ele escapa, né? O EK é... A primeira vez que ele escapa. Porque senão ele poderia ter preso, né? Fora das bolas. O EK é escapar. Não é a primeira vez, não. Você não pode definir a primeira vez que escapa. O evento é escapar ou não escapar? O EK é escapar. Não tem primeira vez ou segunda. É escapar em algum momento. Você pode voltar. No EK, você pode voltar. Tudo bem? O EK... Porque o argumento é... Quando você sai dessa bola do B3K, você tá em locais não explorados. Isso. Foi o que você falou. Mas se você... Não é ficar. Não é ficar. O EK é só escapar da bola. Pode voltar. Pode... Mas se você não define como a primeira vez, você já pode ter mudado esses presos, não? No... Deixa eu ver como é que explica. Deixa eu ver, deixa eu pensar. O EK não tá preocupado se você escapou pela primeira vez, escapou uma vez, escapou duas, escapou três. O EK é só escapar mesmo. É o FK que diz isso, né? O FK que diz o que você faz depois de escapar pela primeira vez. Aí sim. O FK tem que ser primeira vez. O EK não. O EK já vai escapar mesmo. Ah, tá. Beleza. Por isso. O EK não precisa de primeira vez, não. O FK precisa. Porque pra conseguir esse delta, você tem que saber que nada foi explorado assim que você conseguiu sair da bola. Então, o FK é tipo assim, é o evento de XN escapar de B3K e na primeira vez que ele fizer isso, ele já ficar no loop. Exatamente. 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 Jóia? Maravilha. 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 E a condicional... Deixa eu puxar um pouquinho pra baixo aqui. Acho que é melhor pra gente escrever mais detalhes. Bem, esse delta aí depende da dimensão. Vocês concordam? Porque eu desenhei uma dimensão 2. Se fosse a dimensão 3, 4, ia ser positivo. Só que daí, como você muda a quantidade de vizinhos, o grau do grafo muda, as contas vão mudar. Então, depende da dimensão. Mas é sempre... Pra qualquer dimensão, é positivo. Isso é maior ou igual a 2. Tudo bem? Daí, você usa a definição de condicional, né? O que é condicional? É a probabilidade da entreseção, dividido pelo de baixo, passa pra lá, multiplicando, e a gente chega nesse daqui. Nesse daqui. Tudo bem, gente? Viram o que aconteceu? É só usar a definição de probabilidade condicional. Tá joia? Daqui pro de baixo... Tudo bem? Daqui pro de baixo, a gente usa o seguinte. Vocês concordam que o... que o... que o... que o... o FK... ele está contido no complementar GK mais 1. Olha o desenho. O FK... você vai ficar preso na bola de 3K mais 1. Porque você vai escapar da bola de 3K, mas não vai sair da bola de 3K mais 1, porque você vai fazer um ciclozinho infinito ali, logo depois. Então, o FK, ele está contido no complementar de EK mais 1. Certo? Todo mundo... Chegou isso daí? Sim, sim. Beleza, Aldo? Jóia? Maravilha. Então, essa interseção daqui, ela é... Então... Essa interseção daqui, ela é menor ou igual... Estou fazendo uma zona aqui, né, gente? Minha aula não é assim, não, viu? Então... Então... Isso daqui implica a probabilidade de EK mais 1 complementar interseção com EK. Também vai ser maior do que isso, maior ou igual a isso, né? Porque o... O FK está contido nesse cara. Então, se eu trocar o FK pelo EK complementar, só vai aumentar. Tudo bem? E daí, o que é pegar o EK e interceptar com complementar de EK mais 1? É a diferença, porque um está contido no outro, né? Escapar da bola de raio 3K mais 1 está contido escapar da bola de raio 3K, né? Os E são os eventos de escape. Então, isso daqui é igual, isso daqui. Tá joia? Daí, chegou aqui, você passa essa probabilidade para o lado de lá e obtém que o EK decai exponencialmente. Se eu passar para o lado de lá, vai ficar 1 menos delta. EK, tudo bem? Daí, você faz indução e conclui que o EK decai exponencialmente. Gente, se o EK decai exponencialmente, a probabilidade do DK é somável. Certo? E daí, a gente usa... Heldo, fala para mim, o que a gente usa, Heldo? É, lembra de Borel Cantel. Borel Cantel. Tudo bem. Borel Cantel. Nos diz que se a probabilidade de certos eventos, não importa quais é somável, isso implica que eles só acontecem infinitas vezes. A probabilidade de EK. Infinitas vezes? Infinitas vezes? É zero. É um lema... Acho que é o mais importante de probabilidade que a gente vê. O primeiro que a gente vê importante de probabilidade é sempre esse. No curso inicial de probabilidade. Infinitas vezes. É zero. Se as probabilidades são somáveis, a probabilidade de você observar esses eventos infinitas vezes é zero. Quer dizer que... É... Você vai conseguir observar o EK para um conjunto infinito de Ks. Nunca para um conjunto infinito. Tá bom? Ou seja, o que isso quer dizer? Que o EK infinito vezes é zero. Heldo, fala para mim. O que isso quer dizer? Significa que, pelo menos, pelo número finito, né? Inumerável de vezes, ele vai... Ele vai escapar do... É, ele vai escapar uma quantidade inumerável de vezes. Não, finita. É, sim, sim. Vai escapar... Escapar uma quantidade finita de vezes quer dizer que ele vai ficar... Ele vai ficar... É limitado. Obrigado, Heldo. Tudo bem? Então, o nosso... Isso aqui mostra que o parcelatório em ZD é limitado. O parcelatório da formiga, ele não vai escapar para mais infinito. Não quer dizer que ele volta para o ponto inicial. Não é... Não é... Recorrência, no sentido clássico. Mas quer dizer que ele é limitado. Quase certamente limitado. Ele vai ficar preso numa região finita. A região... Em cada vez que eu... Cada vez que eu sortear o parcelatório pode ser diferente. Mas com probabilidade 1 ele vai ficar numa região finita. Tá joia? E aí a gente usa o que a gente chama de acoplamento. A gente faz o seguinte. A gente faz... Fale, fale, fale. Só para compreender. Então quer dizer que dado um K você sempre tem que... Não, você não sabe qual é o K. Você não sabe qual. O K é aleatório. Você não sabe em qual bola ele vai ficar preso. Mas em alguma bola ele vai ficar preso sempre. A trajetória. Tá. Tudo bem? A trajetória. Quer dizer que a trajetória da formiga nunca escapa de forma mais infinita. Não existe uma bola que ela fique presa com probabilidade de 1. Isso não existe não. Porque daí é sutil, Vinícius. É sutil. Não existe uma bola com K igual a mil que a bola que a formiga vai ficar presa nessa bola. Isso não existe. Para qualquer bola existe uma probabilidade positiva da formiga sair dessa bola. Ah, tá. Beleza, beleza. Então não existe uma bola fixa. Mas sempre para qualquer sorteio da formiga ela vai ficar presa em uma bola aleatória bem grande. Ela não vai conseguir escapar para mais infinito. Andar assim direto para mais infinito. Isso ela não faz não. A gente está olhando a trajetória inteira dela. É isso que mostra que a trajetória dela fica presa. Tudo bem? Legal, legal. Uma pergunta mais? Estou falando para a caramba hoje. E... O Ipertu, esse cabo você não consegue nenhum limitante para ele? Não, não. Pelo menos não com o barocantelho. Tem que ter que usar outras ferramentas. Sim, sim. Mas, assim, vocês nem tentaram o name. Não, tem muita coisa. Foi o primeiro ativo. Tem muita coisa possível. Foi só um... Um saldo inicial. Tem milhões de perguntas legais para pensar aí. Bacana. Obrigado, Roberto. Boa. Boa pergunta. Ah, e para finalizar, então, se ele fica limitado, como é que a gente usa o item A para mostrar o item B? A gente faz o que a gente chama de coupling, o acoplamento. No caso, você vai considerar que o ZD tem uma cópia de... Isso, a gente vai fazer cópias do... 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 Exatamente. Exatamente. A gente faz... A gente pensa assim, a gente faz cópias do XN1 É o XNK, né? O XNK é o parcelatório da formiga, né? O Enter and Walk no toro dimensão D discreto com K vértice. Quer dizer que é o toro, né? É que esse lado daqui é igual a esse igual a... Que nem na simulação que a gente fez, tudo bem, gente? Se a formiga sair aqui assim, ela vai entrar aqui assim, né? É o Pac-Man que o pessoal comentou aí. Tudo bem? Então, o XNK é o parcelatório no Pac-Man de tamanho K. O lado aqui é K. E a técnica de acoplamento consiste em construir todos esses parcelatórios ao mesmo tempo. Aqui, o inicial vai ser o parcelatório da formiga, o original. Tudo bem? O... O... O XN1 é na bola de raio 3, o XN2 na bola de... Ah, não. Aqui tem que ser... Acho que tem que ser... É 3K. Acho que é isso, né? Vai ficar igualzinho ali do desenho. Também, mas... Não importa muito isso, não. Tá joia? Como é que a gente constrói todos o mesmo espaço para habilidade? Ah, que legal, gente. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Enquanto não atinge a borda da primeira caixa, na verdade, desenho quadrado. É para desenhar losango, né, gente? Vocês se importam ou não? Preciso redesenhar, vocês entenderam? Porque a bola ali é losango, né? Eu acho que está entendido. Tudo bem? Obrigado, pelo apoio. Valeu, Juan. Tudo bem? Então, enquanto a formiga não atinge a borda, você não sabe se você está no Pac-Man, se você está no TOR, ou se você está no ZD, certo? Então, até a formiga atingir o primeiro bordo, todos esses passeios aleatórios são todos iguais. No momento que você atinge a primeira borda, opa, na primeira borda, o Pac-Man aqui do primeiro toro deixa de ser igual ao da formiga, porque a formiga pode sair e o Pac-Man não pode sair. O Pac-Man fica preso aqui. Então, nesse momento aqui, você desacopa. Você fala assim, ah, nesse momento aqui, a formiga do Pac-Man tamanho 1 segue sua vida, segue seu caminho e a formiga continua andando. Só que a formiga que continua andando aqui, você não consegue distinguir a formiga da formiga no Pac-Man 2, na caixinha um pouquinho maior, porque você não chegou no bordo da segunda caixinha ainda. Beleza? Daí os dois seguem juntos. Na verdade, todos seguem juntos, né? Daqui para frente do 3, enquanto não chegou na borda da segunda caixinha, todos esses daqui andam juntinhos. Você não consegue distinguir um do outro. Você pode usar as mesmas taxas ou a mesma moeda para todos. Quando chegar na borda da segunda caixa, aí dá problema. Quando chegar na borda da segunda caixa, opa, chegou na borda da segunda caixa, a formiga pode sair da segunda caixa e a formiga, a Pac-Formiga não pode sair da segunda caixa. Então, tem soluções diferentes. Tá jóia? Então, nesse momento aqui, você desacorpa, você fala assim, a primeira formiga segue o seu caminho, a segunda formiga, a segunda Pac-Formiga segue o seu caminho e as outras andam juntas. Tudo bem? Olha que legal. Em algum momento, a formiga em ZD vai ficar numa caixa. Ela não vai atingir a borda de uma caixa, porque por Boracanteri existe uma caixa aleatória que ela não sai dessa caixa. Tudo bem? E a formiga, a Pac-Formiga, ela sempre fica presa no ciclo. Porque o... a Pac-Formiga, a Pac-Man, a Pac-Ent, ela está num grafo finito com ciclos. Então, pelo resultado A, ela vai ficar presa no ciclo. Tudo bem? Então, existe um índice aleatório com probabilidade de um. Existe um índice aleatório aqui, não sei qual é. Tudo bem? Existe um XK, alguma coisa aqui, aleatório. É, XN, tá? Que esse cara aqui, eles vão andar juntos para sempre, porque a formiga não vai escapar dessa caixa. E esse cara de lá, o XK, ele fica preso no ciclo. Então, a formiga em ZD também fica presa em ciclo. Tá joia? Isso, acho que eu falei demais. essa mensagem que eu tinha para falar hoje. Obrigado, gente. Sexta-feira é fogo, né? Sextou, tá todo mundo cansado já. Então, obrigado. Obrigado. e... E...